What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more Além de andar na moda, toda mulher gosta de cuidar da beleza, não é mesmo? Cabelos escovados, unhas feitas, maquiagem pronta O Salão Universo da Beleza, localizado aqui na Avenida Everson de Abril Sodré e Muxaba E frente a Lutex, oferece isso e muito mais Agora tem uma coisa interessante aqui no Salão Universo da Beleza Que eu adoro, toda semana estou aqui principalmente para cuidar do cabelo e fazer essa chapinha Eu queria que a Alessandra falasse para a gente a função dessa chapinha, Lê Essa chapinha é uma chapinha que contém um filtro que a gente coloca água E que na qual sai aqui na base da chapinha e tem tratamento E ao invés dela retirar a água do cabelo, como todas as chapinhas comuns fazem Ela devolve água para o cabelo O efeito do cabelo fica brilhoso, bonito e não dá ponta dupla É um grande diferencial Agora o Salão conta também com aparelho de fotolase É muito especial e muito diferenciado, né Alessandra? Sim, ele além de tratar o couro cabeludo com doenças como caspa, ceborréia, pissorise Ele desenvolve o crescimento do cabelo e recupera o fio de cabelo E intensifica o creme até 20 vezes Quer cuidar dos seus cabelos e ficar ainda mais bonita? Vem pra cá, Salão Universo da Beleza Vem pra cá, Salão Universo da Beleza Vem pra cá, Salão Universo da Beleza